Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade, venha, venha, venha! Agora essa canção que nós vamos cantar é o que o Dipper, eu acho que o cara, ele cantou assim, subiando pela rua, cantando, porque é o que eu sinto vontade de fazer quando eu canto essa canção, essa canção, toda vez que eu canto ela assim, eu me imagino andando na rua cantando, apesar que ele fala que o caminhardeiro ele faz em silêncio, mas eu, toda vez que eu canto essa rua, então imagina assim, a gente andando pela calçada, assim, uma avenida assim cheia de árvore, né, arbolizada, cantando essa canção, tá bom? Ao meu redor! O primeiro que a gente não sabe, talvez, ou seja, até um bom trabalho, né, arbolizada, que é um bom trabalho, né, olha só isso. O primeiro que a gente não sabe que foi um bom trabalho, né, arbolizada, e acho que apenas fantasológico samh Mireles alguns e哈囉 devem estabonar, ao mes comuns educações de hip criterios que vão se sentir apaçadas e agradecer com RICHARDONs do bairro a繼續 dinner Assim eu posso observar o melhor O céu, as cores, os raios de luzes Tudo que existe é o melhor Eu sou cantor dos farçalinhos Vestejando o nascer o sol Que ilumina o meu sorriso Pra que eu possa ser maior Eu sou cantor dos farçalinhos Vestejando o nascer o sol Que ilumina o meu sorriso Pra que eu possa ser maior Eu sou cantor dos farçalinhos Vestejando o nascer o sol 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 Música Assim eu posso e se ama melhor O som, as cores, os raios, os luzes O que existe é o meu perdão Posso cantar nos passarias Desejando o nascer o sol Que ilumina o meu sorriso Pra que eu possa ser maior Posso cantar nos passarias Desejando o nascer o sol Que ilumina o meu sorriso Pra que eu possa ser maior Ia, 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 eu nunca dançava Ia, ia, juntos somos maiores Ia, ia, eu nunca dançava Ia, 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 juntos somos maiores Ia, 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 eu nunca dançava O César Falkins está ali, ó. Calma, professor. Obrigado. Nada a ver, fiquem atenção. César, não tem responsabilidade de cantar a música quando o dom está perto do nosso. Mas eu tive coragem, eu fui lá, me arrestei. Espero que você tenha gostado. Não ficou bom? A música é bonita, a música ajuda. Obrigado pela essa linda canção, César. Vou transitando na tua cidade. Vou transitando na humanidade. Venha, venha, venha.